Senta aí, Brian! Estou bem em pé, obrigado. Vamos direto ao assunto. Você só quer ganhar pra eu parecer ridículo e eu não sou nenhum idiota pra fazer graça e não ser levado a sério. Senta aí, Snoopy! O que você disse? Eu disse, senta, ô mané. Senta, ô cachorro. Seu filho da mãe! Teu idiota, ele é alérgico a ser acertado na cabeça! Não, 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 não! Ai, meu Deus, vamos morrer! Calma, Brian, esse ônibus tem socorro, olha só! Assistência de estrada. Oi, nosso ônibus caiu no penhasco. Queremos ajuda. Glenn? É o Glenn Quagmaia? Isso, querida. Oi, quem é você? É a Melissa, do Hotel Remada. Pau! O hotel de Framington ou o hotel de Crampton? Crampton. Ai, a gente vai morrer mesmo. Música... Música...